Começa hoje a Operação Carnaval do Disque 100, o Disque Direitos Humanos. A ideia é reforçar a denúncia contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Os ministros e os artistas conheceram o trabalho dos profissionais que recebem denúncias de violações contra os direitos humanos e atenderam algumas ligações. A ideia da visita é chamar a atenção neste período de carnaval sobre a importância de levar ao conhecimento das autoridades os casos de abuso e exploração sexual contra menores. A minha bandeira é, na dúvida, denuncie. É mais fácil pedir desculpa a um adulto por ter julgado errado ele conduzindo uma criança para algum lugar do que não conseguir se desculpar com aquela criança por ter a infância, o resto da vida abortado naquele momento onde nós não agimos. Os telefones do Disque 100 já receberam mais de 3 milhões de ligações desde que o serviço foi criado 10 anos atrás. Este é o principal mecanismo de proteção dos direitos humanos, principalmente quando as vítimas são crianças e adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência, por exemplo. As denúncias que chegam aqui à central são examinadas e encaminhadas aos órgãos responsáveis por apurar e tomar as providências necessárias. E neste carnaval, o trabalho do Disque 100 vai contar com um reforço. O que nós estamos inovando é justamente, ao invés de fazermos só campanha de divulgação, montarmos e apoiarmos os plantões locais. Esses plantões distribuem o folheto em quatro idiomas. Esses plantões atendem. Então, quem estiver no circuito de carnaval de Salvador, em Recife, em Porto Alegre, em São Paulo ou no Rio, vai contar com um plantão integrado local. Nas outras capitais, existem plantões locais organizados também, nós temos o mapa disto. Essa pessoa pode procurar diretamente também o Conselho Tutelar. A campanha divulgada em veículos de comunicação para incentivar a sociedade a denunciar a violência sexual contra crianças e adolescentes, já está no ar em algumas cidades, como Salvador. Em São Paulo, as peças começam a ser divulgadas nesta quarta-feira e ainda esta semana, chegam a Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Eu não deixo, fico atento, denuncio e as crianças eu protejo. O carnaval proteja nossos meninos e meninas da violência sexual. Não desvie o olhar, procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. O governo brasileiro está mobilizado, está preparado para o carnaval e para a Copa para exercer esse direito que é preservar as nossas crianças, preservar os nossos princípios e os nossos valores.